Boa tarde galera, mais uma vez com vocês no canal Perifolho Oficial, como prometido, estou fazendo a limpeza hoje, daqui de dentro da Baia dos Porquinhos da Índia, estou mostrando para vocês aí, é isso aí galera, meu filho está ali filmando, e eu estou aqui, limpando aqui, está me ajudando, vou mostrar para vocês, o sistema aqui é bruto, todo o processo agora, vai tirar tudo aí, essa cilagem do fundo todinha aí, e botar outro, botar outro povo, e mais capim, entendeu, a galera aí, a galera aí, e também tem quatro filhotes novos aqui, que nasceu, e lá tem mais dois, eu já mostrei para vocês dois, no outro vídeo, já nasceram mais dois, e lá tem mais dois, no caso agora são seis filhotes. Agora a gente vai estar cortando o vídeo aqui, vai lá jogar esse lixo fora, e retorna de novo com vocês de novo, valeu galera. finalizando aqui a limpeza, voltando com vocês de novo aí, foi tirado toda aquela, aquele batum que estava aqui de capim com fezes, agora estou varrendo aqui para tirar o retinho, depois vai vir o capim novo, viu, ainda vou cortar ainda, a capineira, a gente vai cortar ainda, está eu meu filho aqui, está filmando aqui para mim, olha lá a galera, entra aí aí, mostra aí, chega o carrinho para o lado, entra aí, mostra aí deitado lá, olha lá, a galera lá, olha lá o grupo, aí, a terra está fresquinha, mas ele está deitado, mostra o dejeitinho para isso, tem várias, tem várias que estão empremando aqui, mas só um dia. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Valeu galera, tamo junto. Eu vou mandar um alô aqui, é, eu sou muito grato a todos do canal, Pelo e Folha Oficial, mas infelizmente, não dá para a gente falar com todos na hora que a gente está fazendo um vídeo, né, lembra, é muita gente galera, muita gente, é assim, eu respondo todo mundo na medida do possível lá, e eu vou mandar um alô hoje especial, entendeu, para um amigo que pediu para mandar um alô para ela, é a Rosa Maria, Rosa Maria, da localidade de Altinho, Pernambuco. Um abraço aí amiga, obrigado por tudo, gratidão, tamo junto, valeu. Rosa Maria, de Altinho, Pernambuco, valeu, tamo junto, eu falei com o alô aí no próximo vídeo, esse é o próximo vídeo, valeu, eu notei, está aqui anotado, para não esquecer, porque é muita gente, valeu, tamo junto. Sou muito grato a tudo o que vocês fazem, segue o canal aí, Pelo e Folha Oficial, tamo junto galera. Aí, agora eu vou limpar a porta aqui, para mandar uma barriga, entendeu, botar no carrinho aqui para levar para o lixo lá, e depois já vamos pegar o carrinho e partir para a capineira, vamos cortar capinho. O resultado que o meu filho está comigo aqui, quando a gente está junto aqui, aí o serviço adianta mais, porque a gente só fica muito difícil, para fazer tudo, entendeu. E eu volto com vocês, lá da capineira, daqui a pouco, valeu galera, daqui a pouco nós estamos juntos. E aí, galera, um pouco de uma capineira. Vamos começar. Então pode capir. Só capirzinho, engolbinho. Só uma goadinha, corta aqui. Espera aí, está tendo na hora, na hora. E aí, está tendo na hora. Esse é o canal Pelifolha Oficial, mais uma vez com vocês. Valeu Madeira, valeu Cidão, tamo junto. Vamos lá. Ah, é o sítio Pelifolha aí, Pelifolha Oficial, deixa o like aí, curte, comenta, se inscreve aí, dá uma força pra nós. Vem comigo, tô retornando. Aí, filma aquela capineira ali, antes de quatro capim, capinheira dois ali, capinheira dois tá, o capim tá aí, esperando que cresceu. Tá vendo, capinheira dois, tô pegando a capinheira um. Dá a chave. Aí galera, o rancho pelo folha, aqui é a entrada, aqui é o rancho pelo folha oficial. Tem muita coisa pra fazer ainda, mas a gente tá ajeitando devagarzinho. Posta o portão aí. Aí galera, tá todo mundo pedindo capim já, eles já estão acostumados com isso. Esse aqui é um hábito de todos os dias, entendeu? Tem um por aqui, pela porta. Olha lá. Casinha, vai ali, limpinha. Entendeu? Aí. Aí, estão acostumados já com esse hábito do capim, ó. Fresquinho. Vou mostrar pra vocês. Um detalhe aqui que eu quero passar pra vocês. Tá vendo? Olha aqui. Esse broto aqui foi cortado na última cortada, que eu cortei lá. Na última colhida, olha. Olha quanto já cresceu esse broto. O que que acontece? Isso aqui é uma saúde pros filhotes porquinhos ainda. Ó. Aqui, daqui desse detalhe aqui, desse nó, onde eu cortei, tá vendo a marca do corte? Que partiu o broto. Ó. Aqui. Mostra aqui. Então tá sempre renovando, eu tô sempre cortando. O que que acontece? Estão sempre comendo um capim de qualidade. Olha lá. Como é que gosta? Aí. Olha lá os filhotes de novo, o grupo. Os quatro filhotes lá no canto, separados. Tá vendo? Os quatro filhotes que nasceram. Olha lá. Agora começaram a movimentar. Os quatro que nasceram. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial Mais uma vez com vocês Vamos dar mais uma pausa Depois eu volto com vocês aí Para o vídeo não ficar muito longo Agora galera Estou voltando aqui o vídeo Vou mostrar para vocês A troca de um reprodutor pelo outro O que acontece Eu tenho três reprodutores aqui Tem dois separados Que é o gringo E tem o meia-noite que está separado E tem o coiceiro que está aqui junto Com a produção aqui Os tom aqui agora são tudo filhos do coiceiro Estou tirando o coiceiro agora Vou mostrar para vocês Vou botar o meia-noite aqui O meia-noite nunca esteve aqui no grupo Sempre separado lá É um pouquinho da Índia novo Agora está atingindo a sua fase adulta Eu vou botar ele aqui Que ele é um pouquinho da Índia top De raça, todo preto Vou até mostrar para vocês Ele está aqui no carrinho Ele tem aqui no carrinho Que ele é um pouco espantado Que fica sozinho Olha só Que coisa linda Olha que coisa linda Esse é o meia-noite Entendeu Que coisa linda Está bonito Já está grande Atingiu a idade adulta Já vou botar ele ali E vou tirar o coiceiro Vou estar mostrando para vocês O coiceiro também Os três reprodutores que eu tenho aqui São Top de linha Os filhos são todos bonitos Por isso que a criação tem esses filhotes bonitos assim Olha aí as galinhas Vá direitos Não tem problema não Isso faz parte Eu vou estar tirando agora Vou estar tirando agora o coiceiro Olha O coiceiro aqui Já peguei Olha também Que top de linha Olha Ele é tipo um urso Está batendo o queixo para brigar Está vendo? Ele sentiu que tem algo errado Está vendo? Olha Olha que top de linha Vou estar botando lá agora separado Por uma temporada Descansar um pouco ele E vou deixar o meia-noite um pouco aqui Depois Olha lá Já está cortejando as fêmeas O meia-noite Mostra ele lá Cortejando as fêmeas E depois eu estarei trocando Botando um pouco aqui Junto com a A criação O gringo Que está lá separado Está botando o gringo aqui Filma meia-noite Aí ele cortejando as fêmeas Olha 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 Visitou o filhote Olha Está conhecendo o território Parece um pantera Não parece? Não Com certeza terá briga Tem alguns adolescentes aí dentro Que vão brigar E aí Ela trouxe Olha Que vai E aí Eu Vamos lá dentro lá Filma aqui dentro aqui que eu vou Encerrar o fim pra não ficar muito longe Vamos ficar muito longe Olha lá Galera Esse é mais um vídeo Entendeu? Esse é o canal Pelifolho Oficial Vai lá no YouTube, pesquisa lá, dê uma força pro canal Pelifolho Oficial A gente tá precisando bater a meta de mil inscritos Entendeu? Tô contando com a ajuda de vocês Tamo junto, mostra um pouquinho daí Pra finalizar o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu galera, tamo junto Arrevoado, arrevoado